Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar uma encomenda que fiz na Notino. Mandei vir aqui umas coisinhas que queria experimentar. E então vou já partilhar com vocês. Só dizer-vos então que esta encomenda ficou-me em cerca de 34€. Mandei vir contra reembolso. O contra reembolso na Notino é 2€. E a encomenda chegou-me em cerca de 3, 4 dias. 4 dias chegou a encomenda. Portanto, foi relativamente rápido, não é verdade? E eles têm sempre coisas tão diferentes, não é? É uma loja que tem tantos produtos e muitas vezes diferentes, marcas diferentes, etc. Que é sempre agradável fazer compras lá. Então, vou já começar. A primeira coisa que tenho aqui para vos mostrar é um esfoliante da marca Organic Shop. Eu gosto muito dos esfoliantes desta marca. Já comprei vários, até ainda tenho um para abrir. Já comprei de papaya, já comprei o de frutos vermelhos. E agora mandei vir o de framboesa e açúcar. Portanto, este é para experimentar. O de framboesa e açúcar deve ser bom. Tem um cheirinho bastante agradável. Ainda nem o abri. E custou-me 2,90€. E eles são grandinhos. Eles têm 250 ml. Portanto, ainda duram muito tempo. Dá para muitas vezes. E gosto do tipo de grão que têm. E há muitos cheirinhos. Há mesmo muitos cheirinhos para escolher. Esta marca tem uma grande variedade. E a Notino realmente tem os quase todos que a marca tem. E para além disso, esta marca tem também géis duche. Se quiserem comprar também gel de duche. Tem cremes de corpo também. Tem produtos para cabelo. Máscaras, xampoas, etc. Portanto, é uma questão de irem ver a Notino a marca. Portanto, Organic Shop. É uma marca que utiliza muito. Quase 99% é de ingredientes de origem natural. Portanto, e é uma marca que eu acho que tem uma certa qualidade. E realmente a relação qualidade-preço é muito boa. Porque são produtos em que os preços são bastante agradáveis. O esfoliante foi 2,90. As espumas de banho é 1,90. Portanto, é ótimo realmente. Quando encontramos assim produtos em que o preço é agradável e a qualidade é boa. Portanto, este foi o primeiro. Depois da mesma marca, mandei vir também um produto para experimentar. Que é o Strawberry and Milk Body Mousse. E é a primeira vez que experimento uma mousse deles de cor. Portanto, tipo um body lotion. Eu penso que ele deve ter assim uma textura meio fofinha, sabem? Portanto, tipo mousse mesmo, tal como o nome indica. E eu escolhi, eles também têm mais cheirinhos nisto. Escolhi o de morango. Assim, um morango, eu penso que deve ser um morango cremoso. Mas também tinham, por exemplo, acho que de lítia. E outros cheirinhos, agora não me recordo, mas tinham também mais. Portanto, mas este eu acho que deve ser agradável. Não é o cheirinho a morango, é sempre agradável. Também é uma embalagem de 250 ml. E também me custou 2,90 euros. Portanto, eu depois digo-vos, eu faço-vos até um review sobre esta body mousse, este body lotion. Dos foliantes, dos outros que eu já experimentei, já têm review no canal. É uma questão de procurarem a Organic Shop esfoliantes, que aparece. Eu fiz review de 2 ou 3 cheirinhos. Portanto, depois faço também deste. E da mousse, ok? Que então é para experimentar. Depois, mandei vir também, da marca Salus, é um óleo com magnésio em spray. O frasco é vidro e reconstitui a pele e ao mesmo tempo dá firmeza à pele, não é verdade? E ao mesmo tempo tira o cansaço dos músculos. Portanto, o produto com magnésio, eu gosto sempre, por exemplo, para aplicar, ou quando sentimos as pernas mais pesadas, ou quando, depois de se fazer desporto, por exemplo, utilizar estes produtos que tenham magnésio. Eles até, anotindo, têm vários produtos com magnésio, várias marcas. Eu agora vou experimentar este, da Salus. E é um óleo seco, portanto, vamos ver como é que funciona. Ele tem, deixem-me ver se eu consigo dizer-vos a quantidade. Tem 100 mililitros. O fresquinho, como os digo, é vidro, portanto, excelente, não é? Tem pulverizador. E todos os jota de começar a pôr. Estes produtos são muito bons, mesmo para dar leveza ao corpo. E ajudam até os músculos mesmo, a reconstituir os músculos. Ou quando os músculos estão, quando sentimos o corpo mais pesado. E isso, portanto, é um produto que eu tinha curiosidade de experimentar. Eles tinham dois tamanhos. Eu acho que tinham de 50 mililitros também. É um bocadinho mais barato. Eu penso que é na casa dos 7 euros. E tinham este, que custou de 100 mililitros, 10,90 euros. Portanto, vou experimentar e depois também vos digo se realmente funciona. Porque este também é mesmo a primeira vez que vou experimentar. Já tenho experimentado outras marcas que têm também magnésio. E gosto, portanto, da sensação que dá ao corpo. É se dá assim leveza ao corpo. Portanto, agora este aqui é o da Sals. Vou ver, então, se funciona. Depois, mandei vir também dois géis de douche. O primeiro gel de douche é da marca Radox. E é de pomegranate. Portanto, romã. É um gel de romã. Eu gosto do cheirinho a romã no géis de douche. Mesmo de outras marcas já tenho comprado. E este da Radox. O géis de douche da Radox já experimentei várias vezes alguns. Este, por acaso, estava como novidade até. Ele custou 2 euros. E tem 250 mililitros. Portanto, 2 euros para 250 mililitros. Tem um cheirinho muito bom. Eu ainda não experimentei nada disto. Acabou de chegar. Mas tem um cheirinho realmente adocicado. Chega mesmo a romã. Portanto, frutado, não é? É um cheirinho frutado muito agradável. A romã fica muito bem em produtos de banho. Posso-vos dizer. Tenho experimentado muitos e gosto bastante. Portanto, vou também experimentar este aqui da Radox. Já aproximadamente. E depois comprei um da Avon. Que é de maçã. É uma maçã verde. Maçã verde da Avon. E é um cheiro também aqui maravilhoso. É um cheiro, sabem aquele cheiro, às vezes, de certos champons de maçã. Até estas para crianças que há uns champons de maçã. É esse cheirinho. Portanto, eu estou desejosa de utilizar este gel de douche. É mesmo maçã verde. Aquele toque, assim, um bocadinho cítrico da maçã verdinha. É da Avon. Ele tem... Penso que ele é 500 mililitros. E custou-me também 2 euros. Portanto, muito bom. Eles tinham também alguns... Mais variedades. Também tinham em frasco de litro. Os frascos de litro custavam... Eu penso que era 5 euros. Ok? Mas era noutros cheiros. O de maçã só tinham mesmo em 500 mililitros. Portanto, estou desejosa aqui de utilizar também, proximamente, este gel de douche de maçã. É mesmo um cheirinho maravilhoso. É mesmo maçã. Não é muito doce, nem nada. É mesmo o cheiro da maçã fresquinha. Apetece. Não sei. Apetece quase comer. O cheirinho da maçã. Portanto, estou também desejosa de experimentar. E depois, mandei vir também dois perfuminhos que andava a querer experimentar já há algum tempo. O primeiro é de uma marca que se chama Jeanne Arte. Eu penso que se pronuncia assim. É o primeiro perfume que tenho desta marca. E chama-se Vanille Sapome d'Amour. Portanto, eu penso que é a maçã do amor. Não é aquele cheirinho. Por momentos, comprei. Nunca o tinha cheirado. Comprei completamente no escuro. Mas tenho ouvido até bons reviews sobre esta marca. Eles têm muitos perfumes. A Notino tem muitos perfumes desta marca. E eu comprei então este. Ele é de 100 ml. O fresquinho é assim. Parece assim uma maçãzinha. Não é vermelhinha. E o cheirinho. Tem aqui assim uma coisinha daquelas para segurar o pulverizador. Vamos tirar. E o cheirinho é mesmo de... Um cheirinho assim de maçã. Uma maçã que não é excessivamente doce também. Portanto, tem aquele toquinho assim um bocadinho ácido da maçã. Uma maçã vermelhinha com uns toques de caramelo, se calhar, aqui metido. É delicioso mesmo o cheiro. Eu adoro. Às vezes estes perfumes são bons até para misturar com outros, sabe? Para dar, às vezes, um toque mais adocicado a outros perfumes. E realmente é um cheirinho muito agradável. Eu até pensei em combinar com este gel de doce de maçã, sabe? E depois pulverizar este aqui. Eu acho que vai ficar maravilhoso. Por isso estou desejosa de experimentar a minha maçãzinha vermelha. Maçã com baunilha. Aqui assim este cheirinho. E sou capaz até de mandar vir agora numa próxima encomenda que faça os outros. Porque eles realmente têm muitos. E os preços são muito agradáveis. Este fresquinho tem 100 ml e custou-me 5 euros. 5 euros certos. Portanto, achei assim divinal para um perfume. Não vos posso dizer ainda, claro, fixação, nem nada disso. Mas eu depois faço-vos até review sobre ele agora depois de usar. Para ver como é que ele se mantém assim. Não é verdade? Eu penso que seja um pouquinho mais rentável. Mesmo por isso é que eu acho que comprei o mais a pensar até em fazer sobreposições com ele. Ok? Portanto, este foi um deles. E o outro é um perfume de uma marca que eu sei que muitas meninas já mandaram vir que gostam bastante desta marca. Que eu só conheço mesmo à venda na Notino. Que é a marca Just Jack. Que tem perfumes que são um bocadinho as pirâmides olfativas. São um bocadinho similares a perfumes, não é? De marcas nicho, como o Tom Ford. Não é verdade? Eu não sei se eles só têm assim mais similares as notas ao Tom Ford. Ou se também têm outros perfumes similares a outros perfumes conhecidos. Mas similares ao Tom Ford. Eu vi que havia muitos que as meninas diziam realmente que tinham muitas parecenças. Então eu mandei vir o Just Jack. É que o... deixa-me só ver... Ele chama-se Lady Noir. Lady Noir. Que me pareceu que era similar, assim, porque li ao Tom Ford Noir por fame. Portanto, eu mandei vir o frasquinho de 50 ml. Mas eles também têm, se quiserem, o frasquinho de 100. Não é igual. O frasco de 100 não é igual. Não é só uma diferença de tamanho. O frasco é mesmo diferente. Este, portanto, é o de 50. Vem assim numa caixinha. Achei a apresentação até muito boa. Achei-a muito original. Deixem-me só tirar, então, aqui o frasquinho. Então, os frasquinhos de 100 são assim. Parece assim com um toque oriental. Não sei. Não é? E os de 50 e os de 100 são assim mais estreitinhos. Estreitinhos. E parece que são assim arriscadinhos o próprio vidro. Ele lembrou-me o frasquinho. Lembrou-me o frasquinho do Tom Ford. Sabem? Do Black Orquide. Esse assim. Esse estilo de frasco. Claro que não é igual. Mas esse estilo de frasco. E então, Lady Noir. Digo-vos. Tem um cheirinho maravilhoso mesmo. Vou pôr aqui até só para lembrar do cheirinho. E é um cheiro mesmo especiado. É especiado. Adocicado. Assim, meio oriental. Eu tenho o Noir também do Tom Ford. Tenho num similar da Divine. E ele realmente tem... São parecidos. Portanto, são parecidos. Não diria que são iguais assim. Há qualquer diferença entre eles. Mas eu depois vou usar este com... Com assim... Dar-lhe um... Eu falo a rua. Etc. Para ver como é que ele se comporta ao longo do tempo. Ou assim, não é? Das horas. Eu só pus ainda. Só tinha posto também ainda no pulso. Mas gosto imenso. Seja perto. Que não seja. Mesmo do Noir. Não é do Tom Ford. Digo-vos. É um perfume excelente. É um perfume sensual. É um perfume... Não sei. Eu adoro este género de cheiros. Portanto, é assim um cheiro noite. Maravilhoso mesmo. Gostei bastante. Gostei bastante. Só quero ver mesmo como é que ele se comporta em termos de fixação, de projeção. Não é verdade? Para saber se vale a pena até comprar os 100 ml. Mas é um perfume muito interessante mesmo. É assim um perfume. Eu acho que vão achá-lo assim com um toque cremoso até. Portanto, ficou à primeira aqui em prova. Ficou realmente aprovado. Ele vem com celofane também. Estes perfume... Tanto um como o outro dos que comprei vinham com celofane. E tudo vem todos fechadinhos. Não é verdade? Eu é que tirei para ser mais rápido já aqui para o vídeo. E também porque tive curiosidade assim que abri a caixa para o experimentar logo na mão. Portanto, gostei dos dois perfumes que mandei vir. E estão a ver extremamente económicos. Este ficou a 5 euros. Este ficou a 9,90 euros os 50 ml. E se quiserem os 100 ml, eu penso que estava a 18 euros. Portanto, é uma questão de verem até qual a embalagem que gostam. Se já conhecem o perfume, não é verdade? Então, compensa os 100 ml ter o frasco de 100 ml, claro. Eu gosto sempre mais dos frascos de 100 ml. Gosto de pôr à vontade. Gosto de não ter que estar sempre a comprar, não é? Se já é um perfume realmente que eu sei que gosto. Aqui foi uma experiência. Portanto, veio o de 50 primeiro. E pronto, foram então estas as comprinhas Nanotino. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. E encontremos amanhã. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Beijinhos!